Eita porra, sai daqui Nós dois e a menininha Meu louco Não Onde é que eu to? Dezoito Caralho O zumbi tava me sarrando ali, eu nem vi Ai eu errei Ai caralho Filho da puta Tu morreu Tu me matou? Ignora, 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 vem cá Se um zumbi chegar perto de você, aperta V Beleza Nossa tem muito zumbi mano Eita corredor, corredor Deixa quieto, não da mano Volta, volta, corre, corre Ai meu deus do céu Toma mano Puta vida Ai eu toquei mano O louco Você usa uma pistola e uma lanterna no mesmo tempo Boa 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 Eu sou Eu sou do balaco Eu tenho dois pente Um para o meu cabelo e um para o seu Caramba, vai tomar no c*** essa piada aqui, mano. Opa. Eita, uma criança! Que? Nossa. É uma lole! Volta! Meu Deus do céu, Berk. Tá indo por causa... Eita, porra! É o que? Oh, gostei, mano. Eu não curti muito, não. Reload. A criança aí, a criança aí! Eita, porra! Não é que você matou ela? Não, ela tá indo no chão aí, ela tá rolando, tá rolando, tá rolando. Ela tá com sangue. Esquer... Atrás, atrás. Atrás de tu. Atrás. Pega... Pera aí, pega aquele bagulho ali com sangue, volta. Isso, isso aí. Tem que pegar isso. O que? Esse bagulho aí, isso. Não, ó, que toque não, mano. Aqui não tem nada aqui. Aí, ó, rolando aí. Atrás. Aí. Mano, a sua frente, embaixo de tu. Que? Aqui não. Atrás de tu, olha pra trás. Isso. Aí, no chão. Não tem nada aqui. Mano, tá entrolando. Não tem nada aqui. Mano, direita. Aí, rolando no chão, mano. Tu é cego. Mano, ela tá rolando no chão, mano. Não tem nada aqui, não. Ela tá rolando, mano. Não tem nada aqui, não. Mano, ela tá rolando. Ela tá... Ah, peguei. Ela tava rolando, mano. Mas eu não vi ela. Ah, bora. Escapa aí, o cara me mete pra o lado aí. Ih, não vem. O quê? Minha pá. Que merda, hein? Nossa, criança. E criança corre. Não pra celular não, velho. Na moral. Agora, licença. Vou praticar necrofilia. Assim que eu matava de zumbi. Isso daqui, capitão. What the fuck? Tá cagando a mina, velho. Só porque eles falam que cagando ao contrário não é isso não, tá? Eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu tô com medo, tá ligado, de eu acabar ativando algum alarme. Aqui, achei. Achei o carro. O carro? É, achei um carro. Dois mil anos depois. Não, não. Você pode ir pra loja de armas, ó. Eu morri. Putz. Oitenta e três, matei. Se fodeu. Hoje eu vou... Mano. O que eu posso jogar fora? Não é medo de... Oh, eu sou. Não. Aqui, achei o Nick. Vamos matar o outro aqui. Que isso? Aqui, aqui, aqui. Oi. Aqui, que licença, licença. Tem muitos zumbis. Tem um monte. Mas eu não fui empolgado. Eu tenho esse crawler empolgado. Tá deitado, mano. Aí. Tô indo aí. Não, tu não vai chegando de eu morrer. A criança vai me matar. Nossa, tem uma criança aí? Aham. Tem uma criança aqui, caralho. Sai, capeta. Nossa, eu tô aqui, tem uma criança. Maté a criança. Tô cego, mano. Como... Ah, tá. Tá preto e branco e tal, né? Uhum. Pra mim, já tá de boa. Porque minha textura... A gente morre aqui. Não, não morre, não. Eu não tenho dinheiro, não. Eu vou embora. Eu morro, sim. Odeia, assalva. Trolou. Vem cá, men. Tá frio. Tô aqui, não. Ah, se você quer ficar no carrinho, né? Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tá com a faca em mim, mano. Sério. Não, fiz nada não. Ela tá me tirando, men. Porra. É só a gente fazer isso, mano. Um vídeo de cada. Puta, mano. What? Beleza, cara. Valeu. Aqui eu sou. Não, valeu, cara. Eu fiquei até tipo, nossa, mano. De primeira deu. Eu me toquei aqui pra você. Eu moro de... Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Caralho, velho. Criança gritando. Pô, eu achei uma armazinha aqui. Opa, eu achei minha armazinha. Ai, caralho, minha criança. Ai, caralho. Como assim? Que desgraça, velho. Mano, você se assustou e depois apareceu o zumbi e me assustou. Aqui é onde nós vimos. Porra. Eita. Seu filho da puta. Tu tá bem à frente. Ah, não, cara. Não, velho. Tu tá bem à frente. Eu tirei você. Peguei. Eu vou entrar aqui. Isso, eu entra aí. Eu dou cobertura. Eu dou cobertura. O cara vai embora. Mano, ai, caralho. Tem uns porra do zumbi no banheiro. Ele tava escondidinho lá, velho. De costas, mano. Eu tava escondidinho aqui, mano. Eu também, cara. Eu também. Ele matou, desgraçado. O cara nem mata, sim. De tuические. Seja cobertura. Emnaden, eu vou sair daqui. Você já tá comendo aí. E aí O cara tem aqui. Ele já tá comendo aí. 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 E aí Ele já tá comendo aí. Não, eu não, eu não. Ele já tá comendo aí. Ele já tá comendo. Ele já tá comendo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho